E a gente continua falando de diversão, é que eu tô chegando agora com as atrações da agenda pra este fim de semana na região. Pois é, tem música pra todos os gostos, viu? Confere aí. E pra começar, tem Rosana Folia. O grupo sempre tem mais DJs. Jatabê tocam hoje e amanhã, a partir das 10 horas da noite, no balneário de Rosana. A entrada é franca. E tem Carno Límpia também. Neste sábado, o som fica por conta do grupo Atitude 67. Vai ser às 11 horas da noite. E no domingo, quem se apresenta é a dupla de sertanejo universitário Bruno e Barreto. A festa é realizada na Avenida Aurora Forte Neves. E olha só que beleza, ninguém paga pra entrar. E tem também muita música e animação no Oba Festival em Votuporanga. Hoje, quem abre a festa é a dupla Jorge e Matheus, a partir das 9 horas da noite. Pra qualquer tipo de transação, sem compromisso emocional, só financeiro. E o endereço pra comunicação e pra caixa postal, formante profissional. Na sequência, a partir de uma da madrugada, o Axé Music será bem representado com a confirmação da banda Batona Cueca. Ainda de madrugada, às 3 horas da manhã, tem o som de um dos principais nomes do funk nacional, Denis DJ. Amanhã, no Oba Festival de Votuporanga, tem o rock maneiro do Jota Quest, a partir das 8 da noite. Logo em seguida, o Oba Festival traz a música de Jerry Smith. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. Às 11h30 da noite tem a apresentação do cantor sertanejo Gustavo Lima. E quem encerra as atrações do domingo no Oba Festival em Votuporanga é o cantor Léo Santana. Ele sobe no palco às 4 da manhã. A festa é realizada no centro de eventos Hélder Henrique Galera. E os ingressos são pagos. Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar. E a gente continua com as atrações do Carna Olímpia. Na segunda-feira tem a música de Diego e Arnaldo a partir das 11h da noite. Sabe aquela vontade quando te invade, tira o controle, vira obsessão. E logo em seguida, o pagode vai invadir o palco da festa com o grupo Exalta Samba. A festa é realizada na Avenida Aurora Foxte Neves. A entrada é de graça. Agora a gente vai para o Oeste Paulista. Em Rosana tem o Rosana Folia, para você curtir o Carnaval com a música do grupo Swingueira mais DJ Rodolfo. Vai ser segunda-feira a partir das 10h da noite no Balneário de Rosana. E não precisa pagar para participar. Também na segunda-feira tem o Oba Festival em Votoporanga. A partir das 11h30 da noite, o som fica por conta do bonde do tigrão. Logo em seguida, marcado para uma hora da manhã, tem o som do Cat Dealers. Hoje, você vai sentir na pele o que é que passa a raiva. Botar o meu melhor na cama de pirraça. E a festa não para por aí, viu? Às duas e meia da manhã, quem sobe ao palco é o cantor sertanejo Wesley Safadão. Me dê a mão, que eu te levo. Você vai ver a alegria de perto. E para fechar a segundona, tem a apresentação da banda Zorra. A festa é realizada no Centro de Eventos, Hélder, Henrique e Galera. E a entrada é paga. Quem acha que acabou? Não! Terça-feira tem mais Oba Festival. Às seis da tarde, o cantor Tomate começa a animar a festa. E encerrando a programação de shows do Oba Festival em Votuporanga, tem o sertanejo de José Neto e Cristiano. Vai ser às dez da noite de terça no Centro de Eventos, Hélder, Henrique e Galera. Vai estar muito legal, gente. Você não pode perder.